Bom, nessa aula agora vamos conhecer o Counted Browser, certo? O navegador de conteúdo. Bom, aqui é bem importante o Counted Browser, é através desse gerenciador que você vai ter acesso a todos os arquivos ativos, como você quiser chamar, do teu projeto. Através dele você vai conseguir importar tudo o que você precisa para o editor e, em alguns casos, se necessário, exportar alguns arquivos existentes. E, em alguns casos também, você consegue migrar, certo? Um projeto existente, um conteúdo que pertença a outro projeto. Isso foi até dúvida de um aluno, da arquiteta, eu já explico também para todos vocês. Então, continuando o raciocínio, você consegue migrar arquivos do teu projeto para um outro projeto ou, ao contrário, arquivos de um outro projeto para o projeto atual. Você consegue, aqui, quando você, por exemplo, quando você vai importar um arquivo lá do Max, em FBX, tá? Lembrem sempre disso, notem aí. Todos os arquivos, eles serão importados através do FBX, para o editor, certo? Exceto textura. A textura é o formato que você pode trabalhar, o principal, que, na verdade, eu sempre trabalho, é o TGA, targa, né? Então, eu exporto para cá sempre nesse formato. Mas, depois, eu vou explicar também isso mais adiante, tá? É, olha só, então, você importa para cá e você escolhe a pasta, tá? Onde você vai salvar os arquivos. Deixa eu verificar aqui, pronto. Aqui, eu tenho uma pasta com... Criei essa pasta aqui no primeiro curso. Criei nas primeiras aulas. Então, olha só. Para criar uma pasta, bem simples, você apenas clica em qualquer local aqui do Content Browser, com o botão direito do mouse, tá? New Folder. Ou, aqui, ó, Create, você cria uma nova pasta, certo? Você pode até trocar a cor dessa pasta, olha. Aqui, ó, Set Color. Olha só, que legal, tá? A primeira versão aqui do editor tinha cores pré-definidas. Agora, você pode, de fato, escolher a cor que você quiser. Certo? Apenas para organizar melhor, tá? Os projetos, quem gosta de deixar tudo organizadinho, é interessante trocar as cores, tá? Você pode explorar o arquivo. Aqui, ó, eu exploro esses arquivos na raiz mesmo, onde eles estão salvos no computador. Você consegue salvar esses arquivos, deletar. Aqui é o importante vocês saberem. Migrar. Migrar um conteúdo para outro projeto. Foi dúvida de um aluno, né? Como eu já falei, eu vou esclarecer para todos vocês. Por que projeto? Por que nível? Por que eu falo isso, né? Então, para quem não está pegando aqui o assunto, eu vou explicar melhor. Ok, então, acessando aqui, em qualquer canto, você pode selecionar, clicar na pasta, ou aqui no editor, em qualquer canto aqui, ó, do Content Browser, vai aparecer essa aba aqui, ó, certo? Ó, criar ativos, acessando aqui, criar ativos, você vai, ó, poder fazer várias opções, né? Aqui, ó, em Fold Options. Você vai poder importar, ó, um conteúdo, ou também, clicando aqui, ó, Import. Aqui, você vai poder, ó, criar o Blueprint, você vai poder criar o nível, criar um mapa, tá? Eu explico já. Criar material, criar partícula. Criar aqui, ó, ativos, criar ativos avançados. É, você vai poder criar nossa, aí, bote coisa avançada nisso. Aqui, vocês não precisam saber, por enquanto, tá? Mas dá pra criar sons, não criar sons, gente, não criar sons, pelo amor de Deus. Você vai importar o som, tá? No formato Rave, e aqui, você vai poder fazer algumas configurações. Isso aqui, eu não vou poder explicar sobre isso agora, tá? Isso é mais além. Então, como eu já disse pra vocês, se conformem e aprendem, por enquanto, o básico, tá? Quando vocês tiverem crack, aí, nós vamos para o nível mais avançado, tá bom? Olha só. Importante, muito importante, que será explicado agora, é o Migrate. Através dessa opção, como eu já disse, você consegue migrar conteúdo de um projeto existente para um novo projeto. Essa é a minha explicação. Vamos lá. Eu vou acessar aqui o Launcher. Eu vou clicar aqui na, na, na livraria. Livraria, nossa, Library. Ok, assim tá melhor. Então, olha só. O projeto que estamos trabalhando é curso. Tá bom? O que acontece? Quando eu clico aqui, né, Launcher, por exemplo, eu tenho aquela opção ali de criar um projeto, certo? E ali, eu posso definir o nome, definir o local da pasta, onde será salvo, definir o tipo de jogo, se vai ser um blank, né, um projeto vazio. Ou se eu posso até escolher um outro projeto qualquer. No nosso caso, é arquitetura. Então, certamente, todos os projetos que vocês forem criar serão blank. Ok? Beleza. Então, você criou um projeto, deu o nome de curso. Curso não. Sei lá. Arquitetura 1, por exemplo. Então, nesse projeto arquitetura 1, você vai construir, sei lá, o teu cliente quer que construir ali um condomínio, por exemplo, certo? Então, nesse projeto 1, você vai construir um condomínio para o cliente norte. Foi até a explicação que eu dei a um dos alunos. E temos aqui um outro projeto. Então, imagina que você tem cliente norte e tem cliente sul. Então, o cliente sul quer que você faça ali o projeto para ele de uma, sei lá, uma mansão, por exemplo. Cara, quer uma mansão. Vamos citar uma mansão. Então, você tem dois projetos. Olha lá, está faturando, hein? O projeto do norte e a mansão, o projeto do sul. O que acontece? Você faz o projeto do norte, então, você é criado esse ícone aqui. Tá bom? Dentro desse projeto vai ter níveis. Você vai poder criar níveis. Você vai ter uma biblioteca, tá? Biblioteca, eu me refiro ao conteúdo. É tudo que você... É, de fato, tem nessa biblioteca. Material, textura, eu não sou acostumado a falar biblioteca, tá? Acredito que vocês sejam. Então, você tem material, você tem textura, você tem ali os ativos. Os ativos eu me refiro ao quê? Aos objetos, cadeira, geladeira, tapete, enfim, os móveis. Você tem todos esses arquivos. Você tem sons, som ambiente, você tem tudo. Biblioteca sua, nesse projeto. Então, vamos à lógica. O que está dentro desse projeto, ele não vai pertencer a nenhum outro projeto desse. Ele pertence exclusivamente para esse projeto. Digamos que eu estou trabalhando agora com o projeto do Sul, então, é novo, é um outro projeto. Nada que eu tenho aqui nesse, eu vou poder usar esse, nesse aqui. A não ser que eu exporte para esse projeto, como eu fiz nesse primeiro. Como? Simples. Para você ter toda a biblioteca nesse projeto, você vai exportar do Max, por exemplo. Você vai exportar as texturas que você tem no seu computador. Então, vai ficar armazenado nesse computador, certo? Então, para que eu não faça todo esse procedimento novamente, eu posso simplesmente migrar o conteúdo existente que está nesse projeto para esse, com apenas um clique. Utilizando ali aquela opção Migrate. Vocês entenderam? Espero que sim. Então, eu construí aqui o projeto do Norte, onde tem o condomínio, eu criei o condomínio de fato, tudo no Max. Eu criei ali a parede, eu criei o interior, migrei aqui para o projeto, montei o cenário, certo? Agora, para adiantar, para que eu não faça todo esse procedimento, para que eu não precise modelar, né? Ou comprar outros objetos, eu já tenho nesse projeto alguns arquivos que eu posso utilizar nesse. A decoração, por exemplo, alguns materiais, por exemplo, alguns sonhos. Então, acessando aqui o Migrate, olha só, eu consigo migrar um conteúdo do projeto para outro. Digamos que eu quero migrar essa cadeira. Então, eu clicando nela, olha só, vamos ver, eu clico na cadeira. Ó, então, direito na cadeira, eu vou aqui, ó, em Asset Action. Aqui, ó, eu escolho aqui, ó, em Move, eu posso exportar essa cadeira para o computador novamente, né? Ou migrar essa cadeira, ó, eu clico aqui, ele vai dar esse aviso, né? O que eu quero migrar, que vai pedir para salvar o nível ou não. Vou escolher não. E aqui, ó, as informações do que será migrado para o projeto. Quando eu apertar OK aqui, ele vai me direcionar para onde eu quero migrar esse projeto. Então, muito importante, prestem atenção. Vou até clicar OK, ó. Ó, vai procurar a pasta onde eu quero migrar. Certo? Eu vou escolher, eu vou escolher a pasta. Muito importante. Lembra o primeiro momento que eu falei a vocês aqui, ó? Vou até abrir novamente. Lembram quando eu falei que eu tenho um projeto do norte e tenho um projeto do sul? Esse aqui é um outro projeto, diferente desse que não tem nada do que tem nesse projeto, né? Na biblioteca. Então, ó, quando... O que acontece? Quando eu crio um projeto, ali no começo, eu tenho a opção de escolher o local onde vai ficar salvo no computador. Até quando eu clico aqui em cima, ó, em path, path. Ó, onde que está salvo esse projeto? O local é, documentos, aí tem o que o git, né? Não precisa vocês saberem disso. E tem o local onde está salvo, certo? Ou seja, esse também, ó, está salvo em outro local. Então, muito importante que vocês saibam disso. Quando eu migro o projeto, ele tem que ficar dentro da pasta, certo? Dentro do content, é criada essa pasta content em todos os arquivos, ó, ou game. É criada essa pasta game, tá? É, de fato, é criado game, não content. Então, é muito importante que eu migre todo o conteúdo, certo? Pra dentro da pasta do meu projeto. Então, aqui eu vou procurar aqui, ó, ó, onde que está. E pronto. Pra não ter que caçar onde está salvo, Imagine que o projeto, o segundo projeto, o cliente do sul, ele está aqui, ó. Então, imagine que aqui é o nome cliente do sul. Eu vou acessar ali o counted do projeto, certo? E vai estar a pasta games, por exemplo. Então, eu clico na pasta e salvo, beleza? Tudo bem, gente? Outra coisa que vocês precisam saber. Não é obrigado... Obrigado. Imagina que eu tenho uma cadeira prontinha aqui. Ela está com o material já, certo? Ela já está texturizada, já tem o material. Então, o que acontece? Eu não preciso migrar o material, migrar uma textura e depois migrar a cadeira. Olha que processo cansativo. Não é preciso. Teus modelos já vão estar todos configurados com a textura, com o material. Então, simplesmente, você vai clicar no objeto que já está pronto. Pronto para ser utilizado no cenário, no jogo, no nível, como você quiser chamar. Então, você só vai clicar e vai migrar o objeto ou a pasta. Eu estou dando esse exemplo aqui no modelo, mas digamos que eu tenho uma pasta com vários materiais. Ou melhor, com vários modelos. Todos esses modelos já tem... Imagina que já tem o material aplicado, né? Então, simplesmente, eu posso migrar a pasta completa, certo? Se eu quiser migrar só num modelo, ó... Eu preciso acessar aqui a Asset Action e migro. Então, quando eu migro esse objeto, automaticamente, ele já vai migrar tudo que está... Como eu posso dizer... Ele vai migrar o objeto e as dependências desse objeto. Dependências, o que eu quero dizer com isso. Então, esse objeto tem um material. Então, automaticamente, já vai migrar também o material e, consequentemente, a textura que compõe o material. Se tiver partícula no objeto, se tiver qualquer outra coisa, vai migrar junto também, com um único clique. Tá? Para o outro projeto. Beleza? É isso que vocês precisam saber. Se vocês... Se ficou alguma dúvida, gente... Sei lá, comentem no site da Arquiteta. Deixe sua dúvida. Ou, então, reveja essa aula. Tá bom? Eu dou continuidade aqui, então... Na próxima aula. Continuando aqui sobre o Countered Browser. Alguma coisa que eu vou falar, tá? Para complementar. Já ficou um pouco extenso. Então, até a próxima aula. Até mais. Até mais. Tchau.